Fala rapaziada, aqui é o Zóio Game, mas a parada é o seguinte, hoje estamos aqui no Cidade Camuflada, aquela série que vocês curtem demais, editada pelo meu mano, o Lloyd. Opa! Então, mano, eu sei que vocês curtem demais o trabalho dele, aproveitando que esse vídeo, né, geralmente pega um certo avio considerável, então vamos ajudar aí na edição, mano, no, 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 na, na, ajudar o Lloyd aí, que o mano edita, mano, dá muito trampo, inscreve no canal dele, vai tá na descrição ou na bolinha no final do vídeo, né não, menino Lloyd? É, é isso aí mesmo, posso sair aqui já? Pode, né? Pode, e a galera tá vendo a tela dele aí, ó, tá aí vendo aí no canto superior, vendo a tela dele, porque ele vai, o último vídeo, a galera deu a ideia dele gravar a tela dele e botar na edição também, beleza? Então, deixa o like, se inscreva no canal, vamos tentar 10 mil likes e vambora, mano. Bora! Como é que é, Lloyd? Bora, meu irmão. Deu alguma coisa aí? Tinha um cara puxando um pião aqui, mas o cara era gringo, gringo. É gringo, 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 gringo. Bora, galera, vamos lá. Mano, isso aqui é uma, 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 uma série, mano, que a galera curte, mas curte demais, vocês curtem demais. Só que ela é muito difícil de gravar, muito complicada de gravar. Realmente. É, tem que tomar uma galerinha pró aí pra gravar, pra não ficar dando mole. É, enfim, vamos dar aí valor pra série. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscreva lá no canal do Lloyd lá, no Edstore, mano, porque, mano, Edstore, isso aí é pique, né não, Lloyd? É rabo, mano. Não é com a tela ainda aí, vamos embora. Agora com duas telas aí, vai ser mais difícil. A galera tá vendo a minha tela aí, tá vendo o mapa, mas o mapa... Opa! Pera aí, pera aí, eu vi um balaio de gato aqui, hein? Ixi! Opa, 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 o que que é isso aqui, meu irmão? Vamos ver, vamos seguir aqui, 2x5, o Fiesta, vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ó, virou certinho. Eita, 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 tá bêbado, tá bêbado, tá bêbado, tá bêbado, tá bêbado, tá bêbado. Eita, pô! Furou pneu esse aqui, ó. Esse aqui furou pneu. Tô bim, você vai me ver aí? Ó, ó, não, tá dando, não sei o que tá acontecendo, tá com mal de parque esses caras aqui, tremelicando demais aqui, ó. Olha, 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 dando uns golpes no volante. Esse aqui, esse aqui deve estar no teclado, certinho. O que que é esse aqui, mas a gente se casou aqui, parou aí, o que que é esse? O Coqueta, o Coqueta, o Coqueta, o Coqueta, tu é no teclado ou o Coqueta? Não, é lag mesmo que ele... Ah, o Coqueta tá lagado, é o bicho dando uns golpes no volante aqui, deixa eu ver se eu tô aqui 5 aqui, mano, o que que tá acontecendo aqui? Vamos ver, opa, 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 aí não. O que que ele fez? Não sei. Ah, deu uns tremelicados aqui, hein. Ah, o boot também dá uns tremelicados de vez com ela, ó. É, pode ser, mas vamos ver. Ó, 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 vamos seguir devagarzinho aqui. Sai daqui, seu cachorro. Vai, vai, vai. Deixa eu frear lá pra ver o que que acontece. O bom, galera, é que vocês estão vendo a tela dele, então eu não preciso tá perto pra vocês conseguirem ver o que ele tá fazendo e falando. O bom de ter a telinha do lado aí é isso. E aí, os bot aqui freia direito, hein. Vamos ver, arranca aí, vamos ver. O boot freia, o boot freia. Não, 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 isso é, ó. Eita, esse aqui. Eita! O trânsito de breagem aí tá cabuloso, hein. Opa, virou pra cá. Fodeu de vez! Eita, ó lá, ó. Esse boot tá bêbado, hein. Dando a volta do quarteirão de novo, bote. O que que tá acontecendo com isso? Eu sei. Você só conhece esse caminho? Eu tô achando que você tá com boot aí, velho. Vou ver, vou frear na frente pra ver. Mentira, nem freiei, bote. Ah, nem freio, o bote freio, velho. Ai, meu Deus do de freio. Caiu na bait? Caiu no bait, velho. Ah, vamos ver a curva. Mais a curva aí, vamos ver a curva. Caiu no bait, velho. A gente fica nesses bote aí, o cara não sai. Opa! Achei! Vai, deixa eu ver. Então tá bom, então. Vamos ver. Olha, fechou o outro bote ali. Não queria saber. Opa, deu uma semelicada aqui. Deixa eu frear na frente dele pra ver o que acontece. Vê aí, freia, freia. Opa! Ó, não pode não frear, não. Ó, ó, ó. Ó, nem encostei e freou. Mano, quem que é esse aqui? Da X5 aqui, ó. Perto do sinal. Tá tremelicando demais essa roda aí, velho. X5 azul. Me ajuda aqui. É, a X5 azul aqui, ó. Olha lá, tá até virar rodinha. Viu esse grupo da X5, vou te contar. Quem que é esse X5 aqui? Sou eu, sou eu, sou eu. O povo gosta de X5, hein, mano. Gosta da X5, mano. Vamos ver. Mano. Deixa eu ver aqui. Nem respirando. O cara tá... Caralho, velho. O cara tá... Deita, eita. Vai passar aí. É porque no teclado é foda. Então tá assim, caralho, como é que é que é isso aqui. Ó, velho, tô até nervoso. Esse bote aqui. O papel tá até com o Mini Cooper, ele vazado ali, velho. Mini Cooper? Tem Mini Cooper? Tem, tem. Parou. Vamos ver. Vai lá, menino. Vamos ver o bote. Olha, do nada, ele tava na pista ali, de cima do negócio. Veio pro lado de cá. Socorro! Tão andando direitinho, rapaz. Olha, só devagarzinho. Já pegou quando, Lois? Dois. Tá reduzindo demais esse bote aqui. Olha, olha. 38 km por hora. Que isso, o bote tá muito lento. Uai, 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 comendo faixa, comendo faixa. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Que que é... Que que é isso aqui, velho? Não é possível. O cara quebrou o pôr de ônibus, velho. Subiu no pôr de ônibus? Pode chamar a polícia. Subiu no pôr de ônibus. Tá bêbado. O que que é isso? Desculpa. Subiu no pôr de ônibus, pô. Aí não tem como não, velho. Eu deixei isso. Eu deixei isso no controle. Você vai perceber de qualquer jeito? Caraca, mano. Vamos lá caçar mais negra aqui, velho. Pegou três já? Pegou três? Três, três. Eita. Mano, dá uma agonia. Porque o Lois tá falando. E vocês aí do vídeo estão vendo o que ele tá falando. Então pra vocês tá perfeito o vídeo. Mas pra mim eu fico perdido. É verdade. Eu não sei se... Não sei se tá perto, se tá de longe. Ai. Nossa, eu saí de frente no bote aqui, meu Deus do céu. Bola, Pedroca. Acelera isso aí, meu filho. A mão devagar. Não é isso aí que ele anda, não. Tô nem a ir. Se me caguetar, vou te meter a porrada. Tô nem a ir. Vou pular de cá, velho. Foda que você não vê nada no mapa, mano. É complicado. Vambora. Dá um rolê por aqui. Opa. Nossa. Segura na mão de Deus. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Ele só fica opa, 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 mano. O ruim que eu não consigo ver o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele fica falando opa, 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 opa. E a gente não consegue ver o que ele tá fazendo. Dá uma agonia danada. Não sei não, hein. O bote aqui tá meio estranho. Eita. Oi. Oi, oi, oi. Por que os caras falam do nada aqui? Ah, não. Não tem os caras no jogo, não. Tô vacilando. Vambora, bote. O que aconteceu? O bote do nada deu uma freada. Cadê o outro que tava aqui? Tá aqui. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha a água minera. Ele tá atrás de bote aí, galera? Ou não? Furou sinal, furou sinal o bote aqui, ó. Desde quanto sinal, o bote respeita sinal. Sinal é tudo é verde, velho. Tudo é verde, sinal. Deixa eu dar meus baits quietos aqui, rapaz. Não queria falar não, mas ele gosta de pegar uns botezinhos de escândalo. Ele viaja, né, velho? Aham. Sim. Olha, ele tá viajando de novo. Ô, Zé, acelera aí. Tá muito devagar, pô. Eu quero saber onde ele tá, pô. Ó, vem cá, Zé, ó, aqui, ó. Onde você tá? Esse cara com essa vã aqui. Aqui, ó, do seu lado, ó. Calma, aqui, ó, do seu lado. Vem cá, então. Vem cá, então. Me segue aí, ó, me segue, ó. Acelera aí, acelera aí, ó. Bate um botezinho. Vamo, vamo. Opa! Mano, é pra eles são minhas? Eu ouvi um negócio ali. Esse bote aqui eu não sei não, irmão. É meio esquisito esse bote aqui. Eita, eita, vai bater. Ah, hum. É igual a de bote, né, velho? Pelo amor de Deus. Mister Bean, Mister Bean. Onde que ele tá agora? O maluco. Cadáver ele tá no lugar. Olha, 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 olha. Mister Bean do jogo aí, agora. Tô vendo ele aqui, ó. Opa! Ó o mal de partos. Meu Deus do céu, velho. Vem fora, bote. Ó o cara que você vai com essa sua aí, vamo ver. Vamo lá. Jesus Nazaré. Ô, 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 ô. O Mister Bean? Olha, olha. Meu Deus do céu. Esse bote tá vivo. Dá uma agonia no negócio que ele tá falando. Tem que ver com esses bote que tá acontecendo aí, mano. Que, pelo amor de Deus, os caras tão bebendo muita cachaça, velho. Olha isso aí, velho. Vamo ver, faz uma curva aí de novo. Vamo ver, bote. Vamo ver, vamo ver. Não vai dar, não. Eita! Mão na cabeça, vagabundo. Desce do carro aí, encosta a mão na parede. Vai, vai, vai. Desce do carro. Vamo as pernas. Abre as pernas. Quem que é isso aqui? Quem que é esse? Não tô lembrado, não. Não adianta fugir, não, bote. Quem que é esse aqui? Vagabundo. Bora, gente. Pegou, tem que falar. Pegou, tem que falar. O rato não fala. É o rato. Ah, é o rato não fala. Puta, velho. Aí é foda. Oh, pô, mas é pegar o rato. É injustiça também, velho. Bichão, rato, né, mano? É isso que dá na área, né, velho? Foi. Fica dele dirigindo o carro, né, velho? Pegou quantos, Lloyd? Eita. Peguei... Quatro só? Não vai dar não, hein? Mas dessa vez, acho que você vai rodar, Playboy. Da última vez, você pegou quantos? Não sei. Ah, só não peguei o seu, acho. Caralho, velho. Você tá doido. O que que foi isso? Eu acho que foi um trem, mano. Eita, olha, 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 olha aqui, velho. Pipoco come no pé do ouvido. Meu amigo. Ó. Quer que continue seguindo ainda, mano? Quer que continue seguindo ainda, velho? Não. Cara de pau? Oi. Caramba, mano. Que medo. Desce do carro aí, isso aí, embriagado. Desce do carro, embriagado. Vai, vai, vamos na cabeça aí. Quem que é isso aqui, vagabundo aqui? Desce do carro, uma pras pernas. Anda. Desce. É eu. Teclado, ele tá no teclado. Teclado tem como. Vermelho é no teclado? Aham. É. Impossível, mano. Pegou quanto? Cinco? Não sei, acho que é cinco esse. Bora. Vamos na rodovia ali. Qual é, meu parceiro? Os caras tá... Essa van aqui. Essa van aqui tá meio esquisita, hein? Mas tá de bonde. Essa van aqui tá meio esquisita. Bom saber, tá de bonde, né? Tá vazou aqui. Né, não? Tamo de bonde. Olha a cor, assim. O bonde vai pegar. Cadê os caras? Tem umas van aqui não tem no jogo não, Lodi. Não, essa aqui acho que tem. Mas van aqui... Não tem não, velho. Aquela de escada lá não tem no jogo não, Lodi. De escada tem, pô. Tem. De escada tem. Tem uma van de escada? Vó, essa aqui, ó. Mas não de bote, né, mano? Eu já vi van de bote. Van de... De escada, van. Caraca, mano. Cadê o pô? Mané, é muito ruim você... Tem escada. Opa, tá vindo na fila aqui, ó. É mesmo, é? Meu Deus. Viu aí, Mad? Eu vi. Tá bem que não tava aqui perto, senão fodeu. Mentiroso! Tá no sal, velho. Tanto de curva, gente. Vou, vou. Lari, 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 lari. E o Lodi tem 20 minutos pra pegar 10 pessoas. 10? É 10, né? Já pegou 5, né? É, já pegou 5, tem 12 minutos. É, tá na média, hein? É mais ou menos. Na média, tá na média. Caraca. Que saco, velho. Cadê o povo? Deixa nos comentários. Vocês acham que o Lodi vai conseguir pegar os 10 e 20 minutos? Ou não? Pegou 5, cara. Será que não? Ou será que não? É foda, mas a galera fica rodando pros mapas inteiros. O bote mudou de cor na minha frente. Sério? Liga, Zay. O bote ficou azul, ficou vermelho. Aham, o meu ficou prata, o meu tava branco e ficou vermelho. Poxa. Vou segurar a embreagem, Zay. Se liga. Ó. O cara tá conversando demais. Tão todo mundo... Deixa eu achar um bundinho aqui. Eu vou achar um bundinho, vou pegar aí todo mundo. Nessa direção que vocês estão indo. O Maggi tá fazendo a roaceira aqui, o roaceiro. Vagabundo. Mas é espeta que eles não veem. Como é que faz isso aí, Maggi? Não tem. Segura o frente, irmão. E acelera. Ah, é? Ah, agora eu entendi. Nossa, veio um correndo aqui, ó. Eu achei que era ele, né? É, achei também. Eu parei de fazer na hora. Eu até... Mas não bate nos caras não, Pedroca, arrombado. Ele vem porra nos NPCs. Os NPCs ficam tudo travando a gente na rua. Aí dá merda. É. Eu não vou seguir vocês. Vai dar merda isso aí. Eu vou vazando. Olha aí, galera. Olha ali, galera. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Opa! Vai, Pedroca. Ele dá bala, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir isso aqui. Não vai rolar não, lógico. Tem nem o que fazer, não. O teclado é foda, velho. Na hora que você passou, eu prendi até a respiração. Falei, fodeu. Vou lá, vai. Eu falei, só que eu ia para trás, só vi a rodinha. Eu vi, na hora que você freou, falei, não tem o que fazer, não. O Jaguar está foda. É, o Jaguar está preso, então, vagabundo. O teclado é foda. Jaguar? Nossa, eu passei pelo Jaguar tem pouco tempo. Ixi. Ah. Que é isso, Pedroca. Obrigado pela dica. Vamos ver. Qual o nariz? Está cá. Mas tem pouco tempo, a gente já está longe, hein, Zói? É, já estávamos longe. A tecerra está lá perto. Está longe. Eles ficam conversando assim, mano. Pode perceber, velho. É, beleza. Mano, os caras estão tudo juntos, eu não estou, não. Mas olha o meu mapa ali. Os caras estão tudo juntos. Os caras estão metendo, louco. Batendo raio, pulando cabrinho de pau. Opa. Opa. Achei, achei. Eu nem sei o Starloid, velho, para falar a verdade. Eu também sei. Ah, tá. Eu não estou vendo ele, não. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Agora eu vi. Mão para lá, não. Agora eu vi. Mano, que saco, velho. Opa, o cara virou no gás aqui, hein. O cara virou no gás aqui, hein. O cara virou no gás aqui. Onde é que tu estás, vai? Ô, Mad. Ah? Vem cá, vem cá, ó. Se liga nesse lugar aqui, ó. O quê? Se liga nesse lugar aqui, ó. Aqui, ó, esse lugar aqui da hora. Porra, da hora, hein, velho. O quê? Cadê? Onde ele está? Vem cá, vem cá, ó. Vamos lá, vamos lá. E o Mad está batendo um ratinho aqui, ó. Nesse lugar da hora. Não, deixa eu puxar o freio de mão aqui. Travar as rodas. Ah, aquele negócio que você faz, né? É, aquele lá que eu estava fazendo agora. Da hora. Esse cara está muito suspeito, hein. Ô, meu irmão. Ufa. Como é que está? Deixa eu ferrar a pena do bote aqui, espera aí. Ele está. Agora eu sei. Ele está pensando. Ele pode perseguir lá. O Lodge gosta de perseguir os botes. É, não freia não, bote? Não! Vamos ver. Bote, freia em cima, pô. Tá maluco? É, freia em cima é uma coisa. Freia depois é complicado. É, então a coisa fica freia em cima dele, né? Também tem isso. Ô, 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 ô. Tá agarrado, tá agarrado, tá agarrado. Olha pra você ver, velho. Que mentira. Bora, meu filho. Acelera esse carro aí. Bora, filho. Ó, ó, ó. Incidente gravíssimo. Gravíssimo. Bateu aqui. Meu Deus do céu. É, meu filho. Agora nós somos negócio. Ó. Negócio. Somo negócio. Vamos ver, mano. Se você virar pra esquerda ali, eu vou pegar ele. Porque a esquerda é a contramão. Para um despertinho. Nunca nem vi. Ô, ô, Zay, bora dar aquele rolê lá. Bora. Ele tá brincando. Ele tá brincando com o boot. Deixa ele. Esse boot tá muito lento, velho. Quanto por onde ele tá? É boot turbinado agora? Olha. Ó, pode ser carro. Pode ser. Pode ser. Pode ser carro turbinado de fábrica, meu filho. Já avisei que vai dar merda isso. Boot de corredor, pô. Bateu um rachinho aqui, ó. Aqui, ó. Racha aqui, ó. Boot de corredor. É, tá tudo bem. Fácil bater um racha, né? Porque se não, pede a graça. Mano, esse boot aqui tá turbinado, velho. O boot não tem turbo, não. Vamos ver. Faz a curva aí. Deixa eu ver. Mano, eu tô muito suspeito desse cara aqui, velho. Vai dar um monte. Vai dar um monte. Tem uns carros que é. Tem uns carros que é turbinado de fábrica. Ah, é? Então, eu acho que é X5 que é turbinado de fábrica. Não, mas turbinado de fábrica é uma coisa. O turbo desse aqui. Mano, o cara com um carro turbinado desse, andando a 30 km por hora, 28, 26. Não sei não, hein, bote. O teu golfe também é mexido. Rapaz, ele gosta de ficar atrás de boot, hein? O bote, olha lá, rapaz. Ô, Zói, diz aí. Talvez seja, mesmo se ela fosse biturro, venha andar a 60, 80 numa cidade? Pois é, o loja é manuco. Então tá bom, então. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que vai que é agora? Ele tá querendo... Só anda reto o bote, mano. O bote só anda reto, olha aí. Ele tá querendo que o boot anda 80, 90, 100 km. Mas o boot, a velocidade do boot aqui é 40, 50 km por hora, filho. Na reta? E tu tem mentisinho por hora, cara. Na reta é uns 40. Na reta é uns 45, 50 mesmo. Pois é, o boot tava 28, pô. Por aí. Vamos ver. Olha aí, brotou um bote na minha frente aqui também. Mano, ele tá andando muito pro canto. Olha, olha, tá andando muito pro canto. O que é isso, bote? Tu tava reto, agora tá indo pro canto? Ih, a gagueira, hein, a gagueira, hein, a gagueira. Ele só anda aí reto, o bote só anda reto, mano. Ele tá indo reto? Ele tá saindo de onde pode ir ou não? É, não, ele tá indo reto, tá indo embora aí. Vamos ver quando é que vai. Se ele virar esquerda aqui é meio confiado, é meio desconfiado. Vamos ver. E virou esquerda. Não pode andar reto na cidade. Virou esquerda. Não, mas andar reto é uma coisa. Tu andar sempre na mesma... Ah lá, 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 lá. Eita, bote. Opa, calma, calma. Tá querendo comer faixa aí. Ô, 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 ô. Complicou. Ô, 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 ô. Que, que? É ruim que eu não consigo ver o que você tá vendo, velho. O bote comendo faixa, mano. Vagabundo. O Lloyd pode trabalhar no lugar de Galvão Bueno na rata. Onde pode ser fugado, pô? Onde pode ser fugado? Olha, olha, olha. Olha. O Lloyd vai trabalhar de... O Lloyd vai trabalhar de... De... De como é que fala? Lloyd, você já me prendeu? Aqui, você tem tempo. Dá voz de prisão ou vaza fora, filho. Ah, mano. Vamos na parede aí. Vai, bote. Encosta aí. Quem que é esse bote aqui, esse vagabundo aqui? Carro tudo... Não, isso aqui é bóia. Isso aqui é gente. Tenho certeza, mano. Não, não, não. Não tenta arrancar não, bote. Tenta arrancar não, bote. Vai. Mão na cabeça. Desce do carro, meu irmão. Vamos. Encosta aí. Quem que é esse vagabundo aqui? Vai. Anda, rapaz. Pode acelerar o carro. A rodinha do bote, mano. A rodinha do... Mano. Ah, não, 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 não. Aí eu cantar... Desce do carro, meu filho. Meteu o louco, meteu o louco. Tá o bicho acelerando aqui, cantando... Ó, ó, ó. Vai, meu filho. Desce do carro aí. Vai, filhão. Ó, ó, ó. Mão na cabeça. Ó, ó. Vai. Ó o VT aqui, mano. Vai, meu filho. Quem que é esse vagabundo aqui? Sou eu, ué. Pé de vagabundo. Sabia, mano. E tu não pode por aí não, tá ligado, né? Onde é que você foi? Vagabundo deu uma despesa. Eu sei, mas. Deu uma despesa, rapaz. Ele foi pra outro lugar. Ele foi pra outro lugar. Ele foi. Foi pra outro lugar, esse vagabundo. Vambora. Cara de pau. O Fora da Retroca, pra ver se eles largavam, eu não largava nada, velho. Vou te dar mais quatro minutos, hein? 21 minutos. Só mais quatro minutos. Tudo isso? O engraçado foi o Pedroca. Na hora que o Lloyd colou no médio, o Pedroca... Tá vendo isso aqui, médio? Ó que da hora. Pedroca inteligente. É, é. É, é. É, é. É, é. Tem quantas pessoas? Eu? Pedroca? O Alemão. O Alemão. Droga, Alemão? Ó, vou dar mais quatro minutos. Pra inteirar 25 minutos e vira aí. Estou lascado. Josué. Ué. Vira aí. Aí é errado. Vira aí. Eita, porra. Quebreu o cone. Aí, com o clica. Pegacei o cone ali. Quase. Pegacei o cone. Então, peraí, então. Oitinho. Eu ia falar um negócio, Mano, vou falar que não vai caguetar o Pedroca. Na moral, eu te ajudo e tu quer me caguetar. Pois é, mano. Eu fiz que eu tô te ajudando, entendeu? Porque senão eu ia se precificar agora. Cadê ele, velho? Nunca nem vi. Falta aí o Pedroca ou o Alemãozinho, mano. Ô, ó. Meu carro era original mesmo, tá? É original. É original. É tudo daquele jeito? É original. É assim, é assim, é assim. É original, sim. O meu Fiesta é original. Não dá pra pegar, não. Eita, mano. Onde é que tá os caras? Sumiu! Opa. Deixa eu ver o Lloyd, velho. Eu vendo o drone aqui, Igor. Caraca, meu Deus do céu, Lloyd. Pra mim, ainda tá perseguindo ninguém, velho. Ah, mano, mas acho que é fácil. Batendo em boot. Perseguindo boot até umas horas. Ele bateu no boot. E ainda tem ninguém na frente? Ele é tão burro que eu vi ele batendo no boot e foi embora. Olha aí, então. Onde é que você tá aí, Alemão? Tá bem? Tá aí, é contramão. É contramão. Sai, tá ligado? É contramão. Tô metendo o mundo aqui pra chegar perto dele. Que dependendo dele, né? Tá fugindo. Fudeu de vez! Poxa, espira. O cara virou... O cara virou aqui, deu uma... Meu filho, o cara nem freou pra fazer uma curva. Ô, que negócio é esplício sem placa aí, velho. Quando os boot viram muito rápido é leve. Ué, 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 eita, subiu o Mefi. Ô, deixa eu ver o negócio. Por que que eu brilhava aqui no placa? Mão na cabeça, na cabeça. Quem é esse aqui, mano? O bicho subiu na velocidade em cima do negócio ali, velho. Vai, mão na cabeça, hein? Desce o carro, mas acabou. É mal, é mal, é mal. Alemão, tu passa mal. Tem um minuto, hein, Lois? De um minuto, um minuto. De um minuto? Vai. Então vai, deixa eu ver. O que que esse cara tá parando aqui? Para fodeu! Eu tô pedroca, vamos andar junto, pedroca. Ele tá em você? Hã? Não. Ah, ele tá ali na principal. Ele tá ali na principal. Vamos frear na frente do boot, deixa eu ver se ele freia. Ele tá ali em cima do outro boot. Quer ir lá, o Zoy, na principal? Vamos lá, vamos lá. O cara tá meio esquisito aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. O Lois já perdeu 40 minutos no boot só de novo. Duvido não. Eita, batendo na bunda do bot. Batendo no bot, ei, batendo na bunda do bot. O Lois é a lei, né? O Lois é a lei, certo? Por que que ele tá sem placa, hein? Não devia dar, assim? Pois é. Pra não passar a sua mamuta. Esse cara tá muito certo, esse bot aqui. Sei não, é bem esquisito isso aqui, velho. Tem uns bot que é profissional, pô. É, tem uns bot que é profissional, né? É claro. Ei. Sei não. Então, os bot que é o Zika do rolê, mano. E os bot que é o Braia do Civil, filho. Ô Lois, vai lá, eu vou te dar uma zika sem o bot, mano. Não, não é? Sai daqui, seu cachorro. Não, mas lá, lá, lá. O cara... A placa dele, o filme é escuro. O pessoal quer coisa, não dá pra botar esse filme tão escuro assim. Vai dar uma volta de novo no mesmo lugar? Esse bot tá brincando de ciranda, cirandinha, é? Eu já fiquei... Eu já fiquei... Ué, seus... Os botes que tem, tá programado pra eles passando. É, pois é. Entendi. É improgramado o corpo dele. É, ué. Porque não é aleatório. Como é que vai fazer o bot que passa na... Olha, olha. Foi pro lado e pro outro ali agora. Calma aí, velho. Vamos seguir esse bot aqui. Uma hora... Uma hora eu tô com a mesma... Olha, também. Você quer pegar mais... Ele tá precisando pegar só dois e fica pelejando com o Butch, mano. Não, mas esse aqui tá esquisito, velho. Eu fui lá na aldeia dele. Eu acho que a gente tem que estar muito fora aí, porque senão esse cara aí fica nos botes aí. Já tem 25 minutos, né? Olha, o cara é o bot. O bot não é programado pra poder frear assim, do outro assim. Um aí, eu, hein. O que aconteceu? Nem freia na frente dele. Ih, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele deve estar esquecendo que tem... Ele deve estar esquecendo que tem delay, né? Tem sensor? Delay, ele esqueceu que tem delay. O bot tem delay? Tá bom. Olha aí, meu filho. Quando chega perto dele, ele freia. Não sei como é que é. Vamos ver de novo. Freia de novo, ó. Bom, mas esse aí é bater, né, Lois? Ele tá batendo no Butch? Olha lá, o bot não freia. Não, 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 não. De novo, ó. Ó, o cara prende de novo, ó. Olha aí, ele vai ficar perdendo tempo com o Butch até que hora? É, olha lá. Batendo no Butch, velho. Que isso, velho? Tá dando uma porrada no Butch. Ó, de novo. O cara só querendo ir trabalhar, o cara batendo. Olha isso, velho. Não, 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 não. Agora tá só indo reto agora. Só que eu falei que tava virando o negócio direitinho e tá indo embora. Aí, ó, aí, ó. Ele... Tá bem, velho. O cara vem do nada ali, o caminhão. Meu irmão, foi quase um acidente. O trem veio e eu achei que ia morrer. Tirei na hora. É, eu tô até suando. Tô até suando, velho. O que o bicho deu o golpe no volante ali que eu fazia? É lógico. Esse chama reflexo. O trem veio igual o trem bala, filho. Jogou em cima de nós. Falei, agora é o fim. Agora morreu. Deixa o like, escreva no... Ó, deixa o like. Voltou o Pedroca. O Pedroca ganhou. Deixa o like, escreva no canal. O próximo a pegar vai ser o Pedroca, hein? Já que ele ganhou, o próximo a pegar vai ser ele. Se inscreve no canal do Lloyd, mano. Na bolinha no final do vídeo aí. Mano, deu trampo aí de tá. Ficou da hora aí com duas câmeras. Deixa nos comentários o que vocês acharam da câmera... Filmando a câmera da galera. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui.